Rapaziada, eu tô passando aqui rapidão pra falar que eu tô gostando bastante de fazer vídeo de Fall Guys Tô achando um negócio interessante, um negócio engraçado de fazer, um negócio que realmente eu gosto Então, se estiverem gostando, dá o like aí, compartilha, ajuda o canal a dar uma crescida aí E é isso, fica com o vídeo Eu fui classificado, eu caí na lava Mano, olha isso, olha quantos cavalos, velho, você tá com esquina bom, é tipo uma manada de cavalo 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 Morri Mano, classificado A bola rampou no cara, velho Eu morri Mano, baby Mano, se chamava Fortnite, 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 Fortnite Ok 9 anos 9 anos Com 9 anos eu como terra Respira, respira de novo pra você ver Cocôzão Eu não consigo nada Cocôzão Isso foi a coisa mais cringe que eu já escutei, por favor Por favor, volte no tempo e pare Pare, imediatamente Volte no tempo e me lembre de nunca falar pra você parar de respirar Volte, imediatamente Calma aí, desiste esperança Se duas bolas entrar aqui eu volto Entra, entra, entra Entra